Emporio da Renda, eles são importadores e distribuidores das principais fábricas do Brasil com a especialidade em tecidos diferenciados. É o que tem de mais moderno, é a tendência de moda em tecido pra você. Vem pra cá porque você compra o tecido, pode fazer aquela roupa maravilhosa pras festas de fim de ano, inclusive eles indicam profissionais, não é isso Douglas? Exatamente. Gente, tem aqui a lycra líquida em várias cores, tá muito interessante esse tecido, hein? Tá com preço ótimo, R$12,00 um metro. R$12,00 um metro. Agora tem mais, se você tá querendo algo com brilho, vem aqui. O rastrique francês é muito interessante, puxa pra gente, olha esse preto como tá bonito. Esse tá saindo R$15,00 um metro em quatro vezes sem juros no cartão de crédito. O germânico é o mesmo preço e tá aqui, olha, gente, tudo em várias cores. Esse germânico tá bárbaro também, R$15,00 um metro. E não para por aí não, tem mais. Se você tá procurando um tecido pra chale, ó, chale, prontinho, tem que vir pra cá porque você vai encontrar uma variedade enorme. Detalhe, tudo em quatro vezes no cartão sem juros. Olha como é fácil comprar aqui, empório da renda, pode correr que você vai aproveitar. Olha, crepe ouro, também em promoção a R$13,00 um metro. São muitas cores pra você fazer a roupa dos teus sonhos. Só um detalhe, Claudinha, o confeccionista que compra em atacado, ele também vai encontrar no empório da renda tecidos básicos do tipo elanca, liganete, tactel, suplex, ponto roma, lacra praia, slick, segunda pele, canelados e outros. E tem preço e prazo especial pra você que quer comprar em quantidade, não perca dinheiro, vem pro empório da renda. Gente, esse daqui é bárbaro. Esse é o Morgan Thai-Dye, é isso? Tem um brilho bonito esse tecido e tá em promoção a quanto? Promoção, R$8,00 um metro. R$8,00 um metro, pode correr pra cá. Eles também tem loja no Brás, Ribeirão Preto e Friburgo. E aqui na Rua Silva Pinto? Aqui na Rua Silva Pinto, 416, Bom Retiro. Telefone 221-8496 e 220-7424. E não perca, venha conhecer toda a variedade em renda branca pra esse Réveillon. Empório da Renda esperando por você. Corra pra cá, Empório da Renda é o lugar pra você fazer bons negócios. Aproveite.